Agora estou aqui ao lado do Roberto, que domina os bastidores da política. Gostou da abertura, né, Roberto? Gostei, gostei. Roberto, falar sobre o marco temporal que volta à discussão em Brasília, no Senado e no STF, é isso? Exatamente. Nós estamos vendo aí imagens da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que neste momento avalia o projeto que foi feito pela Câmara e que este projeto da Câmara determina a instalação, a vida jurídica do marco temporal, que era só uma tese e o Congresso quer transformar isso em lei. Dizem que o caminho está errado, que não deveria ser um projeto de lei, devia ser uma emenda à Constituição. Mas sabe por que não vai ser uma emenda à Constituição ainda? Porque emenda à Constituição precisa de mais votos e projeto de lei é metade mais um, é a maioria simples. Tudo isso tramitando no Congresso. Se a CCJ, que está num debate acalorado, já falaram até de sexo dos anjos, se a CCJ aprovar o relatório que é favorável ao que foi aprovado na Câmara, semana que vem tem votação no Senado. E aí poderemos ter segurança jurídica no campo. Aí você vai dizer, mas Roberto, o Supremo Tribunal Federal na semana passada mandou o marco temporal passear. Não existe mais, derrubou. Vai haver um conflito jurídico? Claro que vai. Mas é bom que exista, porque aí nós saberemos no Brasil o que vale. A lei ou a vontade de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque nós não podemos esquecer o impacto social dessa medida, tanto nas comunidades indígenas, quanto nas comunidades de agricultura familiar. Eu estou me referindo especificamente à Santa Catarina. Não estou me referindo a grileiro no sudeste, no norte e no nordeste do Brasil, a garimpeiro. Não estou me referindo a essas pessoas, estou falando de gente que pagou pela terra, tem título de propriedade registrada em cartório há mais de 70 anos. Tem famílias que estão há 100 anos na terra. Você vai acabar com a história dessas famílias porque alguém acha que um grupo de antropólogos pode determinar onde tinha ou não tinha indígenas no Brasil? É assim que a FUNAI trabalha. E nada contra a FUNAI, faz o trabalho dela. Os indígenas já são donos de quase 14% das terras no Brasil. São 680 mil indígenas, segundo o último censo do IBGE. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, a capital paulista, mais de 11 milhões de habitantes, em 0,3% do território brasileiro. É realmente uma situação. E não me venham com aquela história que a terra era dos índios, que o branco se apropriou. Isso é um conceito histórico que não vai ser resolvido, como eu sempre digo. Não resolva um problema criando outro maior. Tem que olhar o impacto social. Os índios merecem respeito nesse país, respeito que o país nunca deu, que a lei nunca deu. Até pouco tempo eles eram tutelados, eles não podiam fazer nada que o Estado brasileiro impedia. Eles têm que ser donos de terra, têm que ter propriedade, têm que tirar o sustento, não só da terra para a subsistência, mas também de negócios. Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê. Bom, comentário de Roberto Azevedo. Manda um abraço para o Glauco e Sueli, casal bacana, casal que é teu fã, que mora no Abrão. Glauco e Sueli. Uh, pertinho de casa. Isso. Pertinho de casa. Glauco e Sueli, está aí o recador a meio para vocês aí. Não estranhe, porque está todo mundo de azul hoje aqui no estúdio. Deve ter algum sentido para isso, não sei. Certo.